TV Ponto Al, crescendo junto com você. O PSC passa a integrar a Frente Unidos para Mudar Goiás e representa um importante reforço para a oposição. Líderes e representantes dos partidos que formam a Frente de Oposição Unidos para Mudar Goiás estiveram em Bela Vista de Goiás na última sexta-feira para participar de um encontro que marcou a entrada de mais uma sigla no grupo, o PSC. Agora, a Frente que tem dado sustentação à pré-candidatura do senador Ronaldo Caiado ao governo de Goiás conta com 12 partidos, PSC, Democratas, PMN, Patriotas, PHS, PPL, PTC, PV, PRTB, PSDC e PRP e lideranças do MDB. O evento, ao qual compareceu mais de 2 mil pessoas, foi prestigiado por lideranças de 32 municípios e contou com a presença de mais de 100 vereadores, de ex-prefeitos, vice-prefeitos, prefeitos, do deputado federal delegado Valdir, dos deputados estaduais major Araújo, doutor Antônio e do pré-candidato a governador Ronaldo Caiado. O presidente estadual do PSC, Eurípedes do Carmo, explicou os motivos que levou, juntamente com 10 membros da executiva do seu partido, a apoiar a pré-candidatura de Ronaldo Caiado ao governo de Goiás. Aqui estou representando o PSC a nível estadual. Tenho certeza que nós estamos tomando a decisão correta, acertada, de apoiar o senador para governar o nosso estado. Nosso estado de Goiás está precisando disso. Nós estamos de renovação e nada melhor do que colocar o nosso estado na mão de quem sabe, na mão de quem é gestor, que tem competência para tal. Nós estamos muito esperançosos. Goiás está com muita esperança em Ronaldo Caiado. E nós não temos dúvida que Ronaldo Caiado será o nosso próximo governador. A entrada do PSC na Frente Unidos para Mudar Goiás representa um grande reforço para a oposição, pois o partido está presente em 185 municípios de Goiás. Para o pré-candidato a governador Ronaldo Caiado, o PSC é um partido importante para o fortalecimento da união das oposições em Goiás. Esse momento é importante com a presença do PSC agora incorporando a essa unidade dos partidos de oposição no estado de Goiás. Isso dá indiscutivelmente uma força enorme a todos nós. E a importância que é de trazer um partido que tem o comando do Eurípio do Carmo, o homem que foi prefeito dessa cidade, é uma referência na política, como os deputados federais e os deputados estaduais que vieram também pela legenda. É o fortalecimento, é o crescimento da musculatura política do processo hoje das oposições no estado. E se Deus quiser, vai nos levar a um bom caminho. E se Deus quiser, com muita humildade, como tementes a Deus que somos, chegamos lá em 2019 com a nova perspectiva para o estado de Goiás. A reportagem Glênio Lobo